Vídeo novo no ar e o vídeo de hoje é um assunto que eu sei que vocês amam e eu amo também Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre os filmes, séries, tudo que eu assisti no mês de dezembro e janeiro mais ou menos E as coisas assim mais legais ou as coisas não tão legais Eu vi esse vídeo no canal da Carol Pinheira, ela tem feito esse vídeo todos os meses que são os assistidos do mês E eu achei super legal a ideia e quis compartilhar com vocês aqui no canal também Não sei se vai ser um quadro fixo tipo ela no canal da Carol que eu adoro Mas eu vim aqui contar pra vocês as coisas que eu tenho mais assistido pelo menos nesse mês que eu tô de férias Durante assim, a vida normal, durante o ano normal que eu não tô de férias, não costumo assistir tantas as coisas Assim, eu vou muito pro cinema, eu assisto séries e tal Mas não é a mesma frequência de, sei lá, assistir uma série um dia como eu faço nas férias, sabe? Mas se vocês gostarem da ideia, deixa o like aqui, deixa aqui nos comentários que eu posso tentar fazer Pelo menos aí, sei lá, de dois meses em dois meses pra ter bastante coisa pra falar aqui pra vocês Então se vocês já gostaram da ideia desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui E compartilha esse vídeo com suas amigas se ela gosta de série, de filme e tá procurando inspiração pra assistir nessas férias, tá? Então, vamos começar Vou falar aqui pra vocês todas as coisas que eu assisti E aí, não vou falar de todos os filmes porque senão vai ficar muita coisa, vai ficar gigantesco E tem filme aqui que é tipo... Não preciso falar, sabe? Então vou falar aqui todos os filmes e todas as séries que eu assisti, assim, todos os nomes Eu assisti Aquaman, E.U., Ordem da Casa com Maria Condor, Cartão de Natal, O Príncipe de Natal, A Princesa e a Pebleia, Batalhas, SPF 18, Arrume um Emprego, Amor Ocasional e A Noite da Realeza E sim, gente, eu sou da época do papel, podia estar anotado no celular? Podia estar anotado no celular, mas eu adoro escrever coisas no papel Vou começar por um pouquinho dos meus preferidos aí Depois eu vou vendo quais eu quero falar Uma série que eu adorei, que eu tô assistindo ainda Tem vários episódios, então eu não cheguei até o final Mas é muito legal e são episódios que você não fica presa, sabe? Como se fosse um reality show Que é a Ordem da Casa, a Ordem na Casa com Maria Condor A Maria Condor é uma mulher super famosa por ser organizada Tô super naquele, tipo, quem sou eu, né? Ela tem um livro que fala sobre organização Eu nunca li o livro, mas depois que eu assisti a série, depois que eu comecei a assistir a série Eu fiquei super curiosa pra ler o livro E ela tem várias técnicas de organização pra ajudar a pessoa a ter uma casa mais organizada O cômodo da casa mais organizada Porque ela diz que todas as coisas e ter o seu ambiente de casa mais organizado Ajuda na sua vida e ajuda você a aproveitar a vida de uma forma melhor e tal E ela fala de um negócio que é muito legal Que é quando você pega uma roupa, aquela roupa tem que fazer um seu sentimento assim aflorar, sabe? Um negócio meio engraçado Mas ela fala que você tem que ter um sentimento por aquela roupa Pra aquela roupa tá dentro do seu armário Porque roupas são sentimentos, roupas têm sentimentos E elas passam isso pra você Tem um papo meio viagem, mas que faz sentido Porque eu acho que quando você acumula muita coisa dentro do seu armário Muita coisa na sua vida Aquilo ali começa a fazer meio que um peso em cima de você, sabe? Fica pesado no mínimo visualmente Então é muito legal se você é uma pessoa desorganizada E tá querendo mudar isso em 2019 Assiste a série Vou falar Ai, um filme que eu adorei Eu vi justamente no canal da Carol Pinheiro Que chama A Noite da Realeza É uma ficção em cima da princesa Elizabeth Que no caso hoje em dia é a rainha Elizabeth E a irmã dela, que também é da princesa É... não sei qual título se dá hoje pra ela Mas era a princesa Margareth E elas... a Elizabeth ainda não era rainha Porque o pai dela ainda tava vivo E elas vivem uma noite de vida comum, assim Dão uma fugidinha do castelo Pra viver uma noite como uma... Como uma menina normal Como uma pessoa normal na sociedade Só que essa noite é uma noite especial Porque é justamente a noite que comemora o fim da Segunda Guerra Mundial Então várias pessoas que lutaram na guerra Pessoas que tão comemorando o fim da guerra Porque lutaram na guerra E pessoas que tão comemorando porque perderam pessoas durante a guerra Mas é super legal É super divertido Porque elas são super fofas E se você gostou daquela série Que é uma das minhas favoritas Que é a The Crow Você com certeza vai gostar dessa Eu acho que na The Crow Ela passa uma seriedade maior e tal Porque conta a história realmente da rainha Da Elizabeth Do processo dela virar rainha E essa é a Elizabeth, assim, mais jovem Mas... Uh, vida louca adolescente, sabe? Porque ela não tem a responsabilidade de rainha e tal Então ela é meio que gente como a gente, sabe? Gostei muito desse filme também Preciso falar dessa série que está bombando E eu assisti ela assim que estreou E eu fiquei meio... Sei se gosto, não sei se gosto Se continuo, se não continuo Mas eu gostei Minha resolução final foi que eu gostei E depois quando eu comecei a ler sobre a série E eu comecei a reparar em determinadas coisas Eu falei... Importante Importante essa série pra sociedade A série se chama You Você, traduzindo pro português E ele é o Dan Que faz Gossip Girl E aí eu comecei a assistir justamente por causa disso A louca de Gossip Girl Mas enfim, a série não tem nada a ver com Gossip Girl Só porque é ele que faz E a série é falando sobre um cara Que ele é um stalker E ele conhece uma menina Se apaixona à primeira vista pela menina E ele começa a stalkear a vida da menina inteira E a série trata de vários assuntos, assim, diversos Entre eles, relacionamento abusivo A falta de privacidade nas redes sociais E como a gente expõe a nossa vida nas redes sociais E também a questão do psicopata e sociopata Que é o caso do personagem E essa série, ela incomoda Dá vontade de parar Porque você fala assim... Como isso pode? E ao mesmo tempo é uma série que te dá uma vontade de continuar Porque você vai se envolvendo com os personagens E você fica querendo saber aonde aquilo dali vai dar E, tipo, o que a pessoa tá fazendo, sabe? A construção da série é muito boa Ela meio que te envolve de uma maneira que você quer saber E todas as coisas, assim, são super pensadas, sabe? Você for olhar a fotografia da série É super bonita E trata a questão do relacionamento abusivo Que eu acho que é bem semelhante como realmente é, sabe? Eu não sou uma pessoa especialista em nada desse assunto Mas é como se você estivesse na cabeça dele E todas as coisas que ele fizesse Se tivesse uma explicação Então, pra ele, ele tá stalkeando ela Sei lá, roubar o celular dela É, tipo, tudo bem, sabe? Eu não vou dar spoilers aqui do que ele faz Porque senão você não vai assistir a série Mas, por exemplo, isso não é spoiler É uma coisa super ok da série Ele rouba o celular dela E ele acha que é super ok ele ficar lendo as mensagens dela Porque ele tá protegendo ela Então, isso é um pensamento de relacionamento abusivo Assim, bem relacionamento abusivo E também dá os indícios lá da psicopatia dele Eu achei a série super interessante Eu achei a série bem legal Justamente também pra você atentar um pouco Pra algumas coisas que você expõe da sua vida Nas redes sociais e tudo mais Enfim, é uma série que te faz pensar bastante Então, se você assistir essa série Tenta pensar sobre todas essas coisas Que eu tô falando aqui pra vocês Ela é da Lifetime Mas tá disponível na Netflix Então, assistam Eu acho que todos os filmes que eu falei até agora E todas as coisas que eu falei até agora Estão na Netflix, tá? Próxima coisa que eu assisti Tá na vibe ainda de Natal Que, como eu disse pra vocês Peguei um pouquinho do que eu assisti em dezembro E janeiro aí Nessa fase E chama O Cartão de Natal Cartão de Natal É um filme de Natal E é um filme super clássico de Natal Assim, super clássico mesmo É uma menina mimada Que vai pro interior Aprender como é a vida do interior E aí, todas aquelas coisas super fofas acontecem Mas assim, o filme é super fofo A atriz que faz também é super fofa E é uma comédia romântica e tal Bem mel com açúcar Que você fica, tipo Já sei que isso vai acontecer Sabe aqueles filmes assim? Vocês já sabem o que vai acontecer Mas é fofo Só que a coisa mais importante pra mim Que eu falei assim Vou dar essa dica pras pessoas É que esse filme Ele tem uma linguagem tão fácil Justamente por ele ser bem tranquilo Bem levinho assim Que foi um filme que eu assisti a primeira vez Todo em inglês Então eu fiquei super feliz com isso E resolvi dar a dica aqui pra vocês também E se você tá treinando em inglês Se você quer treinar em inglês Pegue esses filmes assim Mais bobinhos Mais mel com açúcar Mais comédia romântica Que você vai com certeza conseguir Se você não conseguir ver tipo O filme todo em inglês Bota a legenda em inglês, sabe? Mas vai treinando com esses filmes Mais bobinhos assim Que não tem tantos vocabulários difíceis Ah, e outro filme de Natal Que eu assisti E que gente Muita gente tava falando Que esse filme era muito bom Eu falei assim Vou assistir, não é mesmo? Que é o filme Chama A Princesa e a Plebeia Quem faz o filme é a Vanessa Hudges E eu falei assim Vou assistir Porque né Vanessa Hudges É a Eterna Gabriela Mas gente É muito ruim É tipo, todas as coisas Que você olha no filme Você sabe que vai acontecer, sabe? Você fica com vergonha alheia Sabe aquela coisa do filme Que tipo, você esconde a cabeça Assim no travesseiro E você fala Não é possível Que isso tá acontecendo E tem uma parte do filme Que você consegue ver exatamente Porque assim É uma história Nem falei a história do filme A história do filme São duas meninas Que elas são completamente iguais Mas assim Uma é a rainha, a princesa E a outra É a Plebeia Não A outra vive na sociedade normal E aí elas se cruzam Se encontram E aí assim A Vanessa Hudges Faz as duas personagens Porque elas são iguais Mas dá pra ver Em uma cena específica Que ela corre pra trás De um sofá Que é um dublê Assim, a gente sabe Que é um dublê Mas a pessoa Na hora de editar o filme Não viu que dava pra ver Quando ela tá entrando Debaixo do sofá Que dá pra ver o rosto do dublê E aí Quando eu vi essa cena Perdeu todos os créditos Pra mim do filme A próxima série que eu assisti Chama Amor Ocasional E essa foi uma série Que quando eu comecei Eu fiquei meio tipo Não sei se vou gostar Mas eu assisti a série Toda em uma noite E eu virei quase a noite Assistindo a série Mas é uma série Que passa super rápido O primeiro e o segundo episódio Não são tão legais assim Mas depois fica mais legal A história é sobre uma mulher Que ela meio que tá em depressão Uma depressão Pós um relacionamento Porque ela foi traída E tudo mais Então ela acha que Toda a vida dela É uma porcaria E a história Ela vai em cima De uma coisa Que é A melhor amiga Contrata um garoto de programa Pra ficar com ela Como se tipo assim Uma pessoa aleatória Fosse resolver O seu problema de depressão Ela começa a se valorizar A se achar mais bonita E tudo mais O que eu não acho Tão legal É que tipo Ela começou a se achar assim Por causa de um cara Eu acho que a gente não precisa De caras Pra se achar linda e maravilhosa A gente tem que se achar linda e maravilhosa Sem ninguém Essa é a minha opinião Então assim E o que é mais bonito É que essa questão toda De ela precisar de alguém Pra ser feliz Dar uma reviravolta Então por isso que eu tô falando Dessa série aqui E tô falando os pontos Que eu achei negativo E ela é uma série parisiense Então é bem legal E uma das coisas Que eu mais achei interessante É que Se passa em Paris Mas é completamente diferente O olhar de um filme Por exemplo Estrangeiro em Paris Sei lá Um filme brasileiro em Paris Um filme norte-americano em Paris De um filme parisiense em Paris Porque eles não tão nem aí Se tá aparecendo a Torre Eiffel no filme Entendeu? Eles não mostram a Torre Eiffel no filme Na série E diferente de Sei lá De um filme brasileiro Que vai filmar em Paris A primeira coisa que vai aparecer É a torre Entendeu? Então achei super legal Esses pontos de vista Assim diferentes Essas perspectivas diferentes E é isso gente Assisti vários outros filmes Assisti várias outras coisas aqui Mas que ou não foram nada de especiais Que são só legalzinhos Ou que foram bem ruins Tipo SPF 18 Tô dando spoiler aqui a mais De filmes Sério Não vale a pena assistir esse filme Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like pra mim Também se inscreve aqui no canal Compartilha esse canal com as suas amigas Que é super importante Pra gente chegar em 30 mil inscritos logo E a gente se vê no próximo vídeo Até lá